Salvador frequentemente aparece nas listas de cidades mais coloridas do mundo, graças ao famoso Pelourinho, um bairro que transborda a alegria baiana. O colorido do Pelourinho é apenas um dos elementos que tornam Salvador uma cidade vibrante. O sorriso dos baianos também contagia qualquer um que passa por aqui. E quando se fala em alegria, eu só consigo pensar em uma rede de comunicação que busca levar felicidade para quem assiste. E você já sabe que eu estou falando da Novo Tempo. Salvador é a quarta maior capital do Brasil. E através do canal 39, a TV Novo Tempo alcança não só essa metrópole, mas também 12 municípios baianos. Somando assim uma população de mais de 3 milhões e meio de habitantes que recebem a mensagem de esperança diariamente em suas casas. Isso sem falar nas pessoas que assistem a Novo Tempo através das TVs por assinatura ou antena parabólica. A internet também é um instrumento poderoso que tem feito o Canal da Esperança chegar a cada vez mais lugares na Bahia com seu conteúdo digital. Já a Rádio de Salvador vem conquistando o coração dos soteropolitanos há 27 anos. Porém, sua transmissão ainda acontece através de ondas de rádio AM. E nosso sonho é trazer a Novo Tempo para o FM. Imagine quantas pessoas serão tocadas pelo poder do Evangelho quando isso acontecer. E isso só será possível com a sua ajuda. Se você ainda não é um anjo da esperança, que tal se juntar a nós para espalhar alegria não só na Bahia, mas em todo o Brasil?